Cedinho ainda é um garoto, tem apenas 18 anos, mas é visto que é minha joia e é querido pela torcida. Começou desde pequenininho mesmo no Botafogo, né? Faz futsal. Isso, futsal desde o Zantano. Aí, quando eu fiz 11 anos, me passaram pro campo e até hoje a gente estava por muito tempo lá no Botafogo. Esse ano foi cantar o Carioca nos Juniores. Foi o herói do título. A final foi justamente contra o Flamengo. Uma competição que o Botafogo não vencia há 10 anos. Em março deste ano, Cedinho passou a jogar no time profissional e marcou o primeiro gol dele contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala que quando faz o primeiro gol, passa um monte de coisa na cabeça, mas na hora eu não consegui pensar em nada. Saí correndo que nem um maluco ali. Abraçar o professor Carajão também, que me deu a oportunidade, né? O professor Flávio Tênis, que me subiu ali pro profissional a primeira vez. E dediquei esse gol para o meu pai, né? Ele que estude sempre com o pai do meu lado ali. E eu saí ele do campo ali, dei uma entrevista ali. Eu falei, não, o que que eu não saí dali? Dar um abraço logo nele. Dar um abraço nele que ele merece. Minha mãe me faleceu quando eu tinha 2 anos. Então, ficou meu pai, né? Meu pai, sempre que ele fez tudo pra mim, sempre que ele cuidou de mim e fez esse papel de pai e mãe, né? Desde que ele seguiu o primeiro gol pra ele. Agora, se Deus quiser, vai muito mais pra dedicar pra ele. Obrigado. 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 Obrigado.